O que dá mais para fazer agora? Aqui não está. Salve. Aqui tinha uma pista ali, a terceira pista, a gente até viu. É uma vida típica. Fazendo um triplo seguro, eu entendo. O que dá mais para fazer agora? A gente não sai né galera? Não tem pista aqui, com certeza. Não tem pista aqui, com certeza. Não tem pista aqui, com certeza. Não tem pista aqui. Não tem pista aqui. Vamos olhar na cabine e ver se tem. Está na lâmpada. Ah peraí, já sei. Peraí. Entrei aqui, deixa eu sair de novo. Não é isso. Vamos olhar aqui na cabine. Cabine aqui, não tem o que fazer. Achei que a lâmpada era aquela azul ali. A gente não está pegando lá. Eu achei que era a lâmpada ali fora. A lâmpada da cabine seria aquela ali. Como é que tem atrás. Quando a gente sai da mesa. A gente vai para fora. Então a lâmpada, deixa eu ver aqui fora. Deixa eu virar aqui. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Você se arriscou e se mudou para uma cidade desconhecida. Onde você iniciou uma vida fodona e criativa. A próxima pista na sessão de discos que melhor descreve você. Então bora ver. Sessão de discos. Bora lá. Não está aqui. Está aqui? Pista. Você vendeu meus gibis. Valeu por ligar para eles. Quadro de distribuição. Quinta pista. 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 Qual é a dele. Um aqui na frente. O que é isso? Não é esse aqui não? O que o Ethan está falando? Equipamento de áudio? Aqui não é... Vamos ver aqui... Vamos fazer aqui... Acontece que todos os recordes que eu tinha para mim... Foi o melhor presente para um amigo de um amigo. O que é isso? 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 O quê? Eu finalmente acabei de clicar com a base de clientes. Cabine... Distribuição... Pessoal, não deu mole em... Não deu mole em... Não deu mole em... Não deu mole em... Não deu mole... Short... Short... Ah, deixa eu ver só o que é a nossa lista de tarefas, quando está a placar do Totó ou se a sua música é final, estamos acabando. O Totó é lá dentro. Ah, quase. Ah, tá rosa, perdido. Bora, meu filho, fazer o gol. Ah, tá rosa, tá rosa. Ah, 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 tá rosa de naivestas, a rosa de naivestas, o furo, optimistic, bad of futebol. Certo, agora toca a música final 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 Falar com dois clientes, a gente falou só com um até agora Certo, agora toca a música final Falar com dois clientes 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 Não consegue ver. Ouça sua música final. Qual é a música final? Bora ver. Veio Friends Cool na fila. Bora ver então todas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. These are the real MPPs tonight. These are the real MPPs tonight. Começando a atacar o outro já. Esse aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Opa, ligação Opa, cara Eu acho que você pode ter o número errado, meu Deus Você é certeza? Eu posso, esse é o número certo Esse é um show de radio psíquico Você está vivo no rádio, como agora O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que eu posso fazer? Oh, ok Ok Então, eu vou fazer minha pizza agora? Eu vou formular minha predição A 2 A super low roll for a super high caller O que você está fazendo? O que você está fazendo? A 2 A super low roll for a super high caller Ok, a boa notícia é que você vai, na verdade, terá uma pizza amanhã. Isso é bom. A boa notícia é que mesmo você não vai querer comer isso. Oh, não. Quando você abrir a caixa, você encontra uma bola de dough, uma panela de cheio, e um só um tomateado. Mas por que? Quem sabe, talvez seja uma declaração de cunhada de um futuro super-star, ou talvez seja o mundo mais lazinha do pizza. A desculpa, seus infulfíciles seguem você em seus sonhos, mas você se achou por um pizza que nunca era. Como tantas de antigo, sempre se agrega em uma pizza que parece tão near, mas você nunca vai se sentir. Bom, eu acho que vou pegar um burrito em vez. Boa choice. Eu fiz o suficiente trabalho hoje. É hora de abrir o champanhe. A gente pode botar a lista logo para rolar. Já estou com essa. Estou com essa. Falta essa aqui. Os dois outros dois. Luz de rain. Tchau, atenção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá. Se inscreva no canal. Para mudar essa musica. Ela tirou descarrado. Então bora ouvir todos. E o champanhe. Olha lá fora. Olha lá. Finalmente. Vou abrir o champanhe. Valkyrie. Valkyrie. Wherever you are. Valkyrie. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. A question from Rochelle in Colorado Springs. How's Valkyrie doing? Val's doing great. She's completely moved in. She loves to sleep on my lap. She's scratching all the customers. I'm in heaven. Alright. Here's a new release from The Wednesday. Let me know what you think. I can't go out and we come back. To listen to the black inside. And anywhere I can see. To stare at me as if I... Look at Alex. Bom pessoal. Essa foi a DLC 1 do Life's Stranding True Colors. Espero que tenham gostado. Da vida da Steph. Foi legal né. E a gente vai jogar outras DLCs também. A gente segue aqui jogando. Vamos acelerar um pouquinho. Tem a foto... Tem a foto... Da tela negra. Show. É pessoal, bom espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado do Lifestern True Colors, assista aqui comigo, que a gente vai jogar todas essas ai ainda, que ainda vem, as que faltam, consequentemente a gente vai esperar pelo novo jogo, mas esse ta sendo muito legal, tá pessoal, então quem assistiu até aqui, obrigado, vamos continuar jogando aqui.